Senhor Presidente, Senador Eduardo Amorim, Senhores Senadores, Senhora Senadora, quero aqui registrar o momento de reflexão importante em nosso país. No último domingo, dia 22, tivemos a passagem do Dia Mundial da Água. Instituído em 1992 pela Organização das Nações Unidas à ONU, este dia carrega consigo o significado especial que remonta à problemática crise hídrica no mundo. Sabemos que o volume de água no planeta é estável há milênios, enquanto a população humana cresce, o que torna imprescindível a adoção de medidas destinadas a racionalizar o consumo de água. Aqui no Brasil, a falta d'água no sistema da Cantareira, no estado de São Paulo, que baixou os níveis nunca antes registrados, aliada à histórica seca no Nordeste e às enchentes que estão a se registrar no Norte, caso específico do Acre, que vive no momento sua pior crise, me levaram a refletir um pouco sobre a água. Considerando também o meu estado de Roraima, temos seis municípios em estado de emergência por falta d'água. A reflexão sobre o uso da água se torna imprescindível diante do fato de que, ao redor do planeta, já há milhões de pessoas sofrendo privação desse recurso natural insubstituível, essencial à existência da vida humana na Terra. Justifica-se, portanto, à ONU, que coordenações referentes à água, que elegeu o tema Água e Desenvolvimento Sustentável como o assunto do Dia Mundial da Água neste ano. No ano passado, demonstrando já a maior preocupação com esse problema, a ONU escolheu o tema Água e Energia para chamar a atenção do mundo. A água será temática do Fórum Mundial das Águas e se realizará em 2018 aqui em Brasília e que tratará dos desafios da gestão dos recursos hídricos para as atuais e futuras gerações. São as características fundamentais deste recurso natural que levaram o mundo a se preocupar com a crise hídrica registrada no estado mais populoso do Brasil. Constatamos, portanto, que uma junção de fatores ligado à infraestrutura e ao planejamento é responsável pela pior crise hídrica ora enfrentada naquele populoso estado de São Paulo. Senhor presidente Eduardo Amorim, quero fazer nesse momento uma relação direta entre a crise hídrica e a questão energética, dessa vez no meu estado de Roraima. Com sua extensão territorial continental e com baixa densidade demográfica, a região norte do país se vê constrangida a consumir apenas 6% do consumo de eletricidade no país. Se o fornecimento de energia é ruim, seu preço é alto. Nada menos do que 25% desse mercado é atendido por 27 termoelétricas a diesel e a gás. Três delas servem em Roraima, que custam muito mais caro do que a média de nossa matriz energética e emitem toneladas de gás carbônico na atmosfera. Foi em grande parte, por esse motivo, que a conta de energia para os moradores do interior do meu estado sofreu em 2014 um reajuste de 54%. Um absurdo. Decorre daí a importância vital do linhão de Tucuruí, com mais de 2 mil quilômetros de extensão que ligará a hidrelétrica de Tucuruí, lá no Pará, a Manaus e do Amazonas até Boa Vista, nosso estado de Roraima. Tendo reiterada vezes, dito aqui nessa tribuna, que o atraso desta obra, que interligará Roraima ao sistema elétrico nacional, hoje nós somos o único estado da federação, senadora Fátima Bezerra, que está fora do sistema interligado nacional. O sim, o único. E nós vemos inúmeras dificuldades, inúmeros obstáculos colocados para dificultar a inclusão de Roraima no sistema elétrico nacional e acabar definitivamente com esse sofrimento que as populações da região norte, especificamente do meu estado de Roraima, sofrem. O atraso deve-se a uma disputa judicial surgida a partir da ação interposta pelo Ministério Público Federal do Amazona por iniciativa da FUNAI. O Ministério Público alegou que, ao contrário do que determina a legislação, a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, deixou de consultar os povos indígenas que habitam a reserva Oaimiria-Truari, que é situada bem na divisa do Amazonas com Roraima. Argumentou o Ministério Público Federal que, na forma como está projetado, o Linhão poderia ser nocivo às comunidades que ali vivem. Tenho insistido na retomada das obras do Linhão de Tucuruí. Única condição de rompermos com essa dependência energética que temos hoje da Venezuela. Rompermos também com nossa dependência de fontes de energia que apresentam custo alto e risco de agressão ao meio ambiente, que é o caso das termoelétricas. A propósito sobre esta tentativa, estivemos recentemente com o Ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga. Essa audiência teve como objetivo central buscarmos a construção de uma fórmula que permita evitar os obstáculos à obra do Linhão que foram criadas por ação movida pelo Ministério Público Federal do Amazonas. Senador licenciado pelo Estado do Amazonas, o ministro Eduardo Braga, que também conhece o problema representado pela paralisação das obras do Linhão de Tucuruí, telefonou imediatamente desta audiência pública para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, responsável pela FUNAI, órgão onde partiu a reclamação pelo Ministério Público Federal. Ficou acertado nesta audiência pública em que participou eu, o senador Telmar, o ex-governador Neudo Campos, ficou acertado que se criaria um grupo de estudo do Ministério das Minas e Energia e do Ministério da Justiça para a criação de uma força-tarefa encarregada de concretizar um acordo que possibilite a retomada dos trabalhos do Linhão. Enquanto isso não acontece, reafirmo aqui a importância da construção do Linhão de Tucuruí para Roraima, Estado que sofre com a precariedade e o alto custo do fornecimento de energia. Temos que trabalhar intensamente, temos que agilizar essa força-tarefa à busca de um acordo entre os dois ministérios, Minas e Energias e Justiça, através da FUNAI, para que a gente possa retomar essa obra que é de vital importância para o bem-estar e para o desenvolvimento de Roraima. Essa situação reflete diretamente na economia da região, pois desestimula a instalação de empreendimentos e prejudica os empreendimentos já existentes, ao constituírem em trave à indústria, à agricultura e aos serviços no Estado, que não tem mais como fazer frente aos custos e que sofre com esses apagões. Por outro lado, Sr. Presidente, a Constituição e acordos internacionais firmados pelo governo brasileiro reconhecem aos povos indígenas o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Por esse motivo, entidades da administração pública devem realizar consulta prévia antes de qualquer empreendimento neste território. Portanto, a obtenção da anuência da FUNAI e a remoção de quaisquer outras barreiras que possam retardar as obras do Linhão devem ser objeto de ação conjunta dos Ministérios da Minas e Energia e da Justiça. Senhores senadores, somente essa ligação, e apenas ela, permitirá a Roraima, o único Estado ainda isolado desse sistema, a oportunidade de interligar o sistema nacional, acabando assim com a nossa dependência energética da Venezuela. Não só isso, senhor presidente. Calcula-se que, quando o Linhão estiver em funcionamento, mais de 2 bilhões serão economizados por ano, à medida que a energia de origem termoelétrica for substituída. A energia termoelétrica é cara e dispendiosa. Não há números que comprovam que o isolamento de Roraima é um grande trave à nossa incipiente indústria, à agricultura e os serviços em geral, que não tem como fazer frente aos custos e que sofrem com os apagões. Só para relatar a situação triste aqui do município de Alto Alegre. A população do município de Alto Alegre, em Roraima, vive situação muito precária, com o abastecimento d'água e com o fornecimento de energia. A falta de água naquele município ocorre não em função do problema da forte estiagem que está a atingir o nosso Estado. Essa estiagem, é verdade, põe o município em situação crítica, comprometendo a produção da agricultura, da pecuária e da produção de peixe, lá no Alto Alegre. Para socorrer a produção dos agricultores familiares e das comunidades indígenas, a Prefeitura está usando as máquinas recebidas do Governo Federal, por meio do Plano de Aceleração do Crescimento, que é o PAC, para abrir cacimbas emergenciais para atender. Mas, como eu ia dizer, a falta de água no Alto Alegre deve ser um problema crônico que se arrasta ao longo dos anos e que atualmente depende exclusivamente da oferta de energia de qualidade. Então, falta água, falta energia, falta energia, falta água. É um problema que aflige imensamente o bem-estar das famílias de Roraima, do município do Alto Alegre e o desenvolvimento desses municípios. Senhor Presidente, em função da precariedade da energia, há cerca de 15 dias, as bombas de sucção queimaram e foram substituídas imediatamente pela Companhia Energética de Roraima, porém, logo após a substituição das bombas, um novo problema na tubulação sustou o abastecimento de água por mais dois dias. Ocorre que, parecendo capítulo de novela, resolvido o problema da tubulação, as novas bombas voltaram a queimar. Para amenizar tanto o sofrimento, a Prefeitura alugou um carro pipa para atender as casas que não estão recebendo a água por conta da pressão das bombas. Não bastasse o problema da falta d'água, Alto Alegre sofre também com a baixa oferta de energia. Naquele município, a energia só funciona de três horas da manhã até às nove horas da manhã, seu Presidente. Olha só, um município brasileiro onde a energia só funciona de três horas da manhã às nove horas da manhã. O resto do tempo, a população fica totalmente desabastecida de energia. É uma situação lamentável, é um Deus nos acuda. Portanto, para concluir, Sr. Presidente, a única solução a médio prazo e a longo prazo para resolver a precariedade da energia é interligar o nosso Estado ao sistema elétrico nacional. Por isso, a nossa defesa insistente à continuidade das obras do Leão de Itucuruí. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigada pela tolerância do tempo.